Infelizmente, Roberto Guilherme nos deixou hoje, no dia 10 de novembro de 2022, aos 84 anos. Ele fez trabalhos como o Sargento Pincel, de Os Trabalhões de 1975 a 1976. O Carlos Careta, de Escolinha, do professor Raimundo, de 1994. Voltou como Sargento Pincel, de As Aventuras do Didi, de 1998 a 2010. Voltou novamente como Sargento Pincel, em As Aventuras do Didi, de 2010 a 2013. Participou do Sorra, de 2008 a 2015. O General Armando de Doutora Tarxi, de 2018. Com certeza, a gente vai sentir muita falta desse grande ator e humorista que descansa em paz. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, dê um salão do like, compartilhe, inscreva-se no canal. Obrigada. Até breve, pessoal.